Estado Rubens Antônio, o governo federal está fazendo um desmonte nos programas sociais, dentre eles o programa de aquisição da merenda. O que fazer para impedir isso? Olha, é lamentável que o governo tenha essa atitude. Esse programa de aquisição de alimentos é um dos programas mais eficientes no sentido de garantir uma comercialização por preço justo do produto da agricultura familiar e mais do que isso, garantir também a segurança alimentar e a segurança nutricional das nossas crianças. Por isso, o nosso desafio e nós estamos trabalhando para impedir o governo federal que ele acabe com esse programa. Eles já cortaram mais da metade dos recursos. Com isso, nós vamos diminuir de 90 mil famílias atendidas para menos de 40. Isso é um absurdo. Como é que o agricultor familiar fica sabendo mais sobre o PA? Acompanhando o nosso trabalho pelas redes sociais. Conte conosco. Um abraço, Rubens Antônio. Grande abraço.